O Domestic Singer Brasil está terminando, está chegando ao fim, mas a gente precisa vir aqui falar dessas figuras sensacionais. Os mascarados deram um show, 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 show. Foi maravilhoso. Espero que você tenha acompanhado também do meu mascarado favorito, Unicórnio. Foi um verdadeiro espetáculo assistir as apresentações do Unicórnio. Música Gente, bem-vindos, bem-vindos. Esse é o NLIFE TV, a minha casa, a tua casa. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre o The Mask Single Brasil. Foi um espetáculo esse programa. Eu sou apaixonado por programas de músicas, por viagem de shows de músicas. Sempre, sempre eu gosto. E esse foi muito bom. Teve apresentações sensacionais. E o que a gente sente quando o mascarado tira a máscara, se revela, é muito bacana. Quero junto aqui contigo fazer uma viagem sobre as apresentações do Unicórnio. Eu, sinceramente, viajei nesta apresentação do Unicórnio. Ele trouxe a beleza. A gente voltou à nossa infância ouvindo Lua de Cristal, uma das apresentações mais lindas que eu já ouvi desta música. Foi sensacional. Depois ele veio trazendo o gingado, a malevolência da Glória Gouveia. Foi bacana demais. Vamos juntos fazer essa viagem por essas apresentações. Está sensacional. É maravilhoso. Vamos sentir saudade? Sem dúvida nenhuma. Vamos sentir saudade. Esse programa foi tudo, foi sensacional, maravilhoso. Comandado pela nossa querida Ivete. O negócio vai. É maravilhoso. Amo essa baiana. Ela sempre traz uma energia muito bacana. Que lindas essas apresentações. Como é gostoso ouvir. Como a música nos faz bem. Transforma, nos deixa leve. Nos dá vida nova. Foi muito bom ter a tua companhia aqui. Espero poder te encontrar sempre por aqui. A gente está aqui todos os dias. É só se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. A gente está aqui falando da vida. Trazendo tudo que tem de novo. De novo. Beleza? Tamo junto. Beijo gigante. Muita luz. A gente se encontra aqui todos os dias. Tchau, tchau.